Estamos rodando aqui na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos, uma cidade muito bonita, linda, linda, linda. Estamos mostrando aqui as ruas para vocês de Rio das Ostras. Cada rua uma surpresa maravilhosa, uma arborização, uma organização. Estou sentindo a cidade muito organizada. Muito limpa também. Muito limpinha. Olha que nós estamos vindo de um feriadão aí, né? Que o feriado foi na segunda-feira. Então, que beleza. É a nossa querida Rio das Ostras. Toda vez que vem aqui a gente fala, vou ficar aqui, vou alugar uma casa aqui, vou trazer a família para aqui. É isso aí. Ela chama, ela convida, né? A cidade que eu convido. Rio das Ostras. Cada rua que você passa, você vê casas maravilhosas. Você fica imaginando o seu encontro com a sua família, com o seu neto, com as crianças correndo, fazendo churrasco, você fica imaginando isso. Eu, né? Eu imagino isso. Ah, tem uma palmeira? Sim. Sim, é. Aqui tem no centro aqui, olha, é toda arborizada. Olha que bonitão. Aqui é até uma rua paralela, né? Essa aqui não é a avenida lá. Não é a principal, não. Não é o Peixoto, não. Peraí, ambulância. Acho que é, não é ambulância não, acho que é uma, tipo aqueles carros, van, né? Pessoa, né? Transporte legal, é. Como é que chama mesmo essas vans que fazem esses transportes dentro das cidades? Olha, lotação. Olha as árvores, gente. Gente, que loucura, hein? É muita árvore. É muita árvore, muito bonito. E não é a árvore que plantou agora. Isso aqui já está aí há muito tempo. Você vê, né? O tamanho da árvore. Gente, as cidades que preservaram suas árvores antigas são maravilhosas, né? Estão com tudo. Olha, olha aqui. Essa é a bosta de planta. Muito bonito. E fresco, né, gente? É. Dá gosto, olha. Você para aqui, olha. Não tem problema. Não tem, mesmo tendo sol, você está sempre protegido, né? Aqui é bem fresquinho. E aqui está ventando bastante porque é praia. Rio das Ostras é praia. Então tem sempre muito vento. A gente está mostrando aqui mais o centro da cidade para vocês. Mas vamos mostrar as praias também. Para você conhecer tudo. Cidade Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Aqui, se virarmos para a direita, nós vamos para Macaé e ficou amarelo. Melhor eu esperar um pouquinho. Ah, e o cara ficou bravo porque eu parei no amarelo. Uhum, deixei. E aí E aí E aí E aí E aí